Filho, eu vou te levar para um lugar Onde você não precisa se cortar Onde não vai querer se suicidar, não mais Há um lugar que eu preparei só pra morar com você É lá onde não há mais crise de identidade É lá onde você não vai querer mais se cortar Preparei um lugar onde não há mais tristeza Você não vai chorar e eu vou te abraçar bem forte Há um lugar onde não há a dor de perder Eu sou Jesus e aposto em você É lá onde não há mais crise de identidade É lá onde você não vai querer mais se cortar Preparei um lugar onde não há mais tristeza Você não vai chorar e eu vou te abraçar bem forte Há um lugar onde não há a dor de perder Eu sou Jesus e aposto em você Oh, 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 oh